E aí, gente? Um pouco atrasado o vídeo, tá? Mas vai. Vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem completa e totalmente nude. Nada. É uma maquiagem nada. Mas tem produto aqui. Tem produto aqui. E, como vocês viram pelo título, é uma, vamos dizer assim, uma repaginada versão mulher madura da maquiagem que a Camila Coelho está usando no dia a dia dela. Essa é a maquiagem que ela está mais usando, que ela está mais amando todos os dias. Então, aproveita, ó. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você sempre receber notificações dos meus vídeos, que eu sei que tem gente que não tá recebendo, pra você não perder nada. Você tá sempre comigo com novidades e com coisas interessantes pra nós de pele madura. Aliás, pra nós mulheres, em geral. Certo? Então, vamos lá fazer a maquiagem? Então, vamos lá. Eu vou reproduzir a maquiagem que eu vi, essa última que ela fez, porque eu achei de uma simplicidade, assim, enorme. E, por outro lado, assim, uma marcante. Delicada, simples e marcante. Se você não conhece a Camila Coelho, é só você colocar em qualquer navegador aqui no YouTube, no Instagram, ela tem milhões de seguidores. Mas ela fez uma maquiagem, cara, vocês vão ver. Então, ela já começa, ela não começa com sobrancelha e tudo mais. Ela começa pela pele. Mesmo porque a maquiagem dos olhos é uma coisa simples, né? Como eu já falei. Então, eu vou anular minha olheira. Ela não precisa, ela faz diferente. Ela faz a base primeiro e o corretivo depois. Porque ela não tem olheira. Mas eu tenho. Então, se você não tem, você já pode começar direto. Eu não tenho toda essa confiança. Já disse pra vocês. Até posso, porque já melhorou bastante minha olheira. Mas, ai, gente, sabe quando você começa uma coisa e... Não sei, sei, não sei. Vou usar o quartetinho da Ruby Rose, nossa corzinha salmão. E esse pincel da Luciane Ferraz, que é o CN40, tá? Ele é assim, ó, achatadinho. E as cerdas são bem firminhas. Então, nós vamos aqui, ó. Eu tô passando cada vez menos produto. Já deu pra vocês perceberem. Antes eu colocava muito mais. Agora eu tô passando menos. Então, eu esqueci de pegar a esponja. Ah, meu Deus do céu. Ela também esfuma com uma esponjinha, tá? Ela não começou com primer, com serum, não. Ela fez exatamente assim. Certo? A Camila Coelho não tem nem 30 anos ainda. Ela tá beirando os 30. Acho que ela faz o ano que vem. Uma coisa assim. Bom. Agora a gente vai pra base. Para a nossa base, que nós estamos testando, né? A Hyaluronic, da Make B. Ela passa a base no pincel. Ela faz assim, ó. Ela pega o pincel e passa a base aqui. Eu nunca fiz assim. Eu nunca fiz assim. Mas vamos experimentar, né? Aqui a gente aprende de tudo. E eu abro essa base como se eu estivesse abrindo um tesouro perdido de... Não sei não. De nárnia. Então, ela faz assim, ó. Tá? Uma quantidade que... Sei lá. Talvez isso aqui dê pro rosto todo. Porque vai fazer uma camada fina. Vamos lá ver como é que ela faz. Gente, aqui pro olho. Ó. Passei até... Nem precisava tanto. Mas vai dar e sobrar. Aqui, ó. Bem embaixo da olheira. Ela vai bem embaixo da olheira também. Porque ela tem uma pele maravilhosa, gente. Ela faz... Luz pulsada. Ela faz máscara. Ela faz um monte de coisa. Então, ó. Ah, ela passa aqui dentro. Tá? Ela passa. Pira lá. Tem o mínimo na testa. O mínimo do mínimo do mínimo. Se eu quisesse, eu até poderia pegar mais. Mas não vou. Usar a umidade que tem aqui dentro da... Que tá ainda na esponja. Na esponja, ó. No pincel. Pra não pegar mais. Pra ficar uma camada bem... Levinha. Bem lá na orelha, né? Pra gente não colocar aquela coisa de máscara. Puxar pra cá. Ela puxa até lá embaixo. Porque ela tava com uma... Uma blusa bem decotada. Uma peça de roupa. Ela bem decotadinha de alcinha. Então, ó. Achei legal a gente, assim, passar direto no pincel. Apesar de que quando a gente põe a primeira vez, fica aquele monte de base, né? Mas, enfim... Ficou legal. Então... Passamos aqui a base. Em todo lugar. Muito bem. Agora, ela vem com o corretivo. Eu vou usar o corretivo da Ruby Rose. Vou usar o corretivo da Ruby Rose. E ela faz assim, ó. Faz assim. Uns três riscos, assim. E depois ela vem completando aqui. E ela vai até lá. Faz assim. Ela vem até aqui embaixo. Daí ela vem preenchendo tudo. Ok? Ela não passa no nariz. Não passa. Ela só faz isso aqui que eu tô fazendo. Não vai na... Aqui na... Não. Não vai na. Pelo menos não nessa maquiagem. Pode ser que em outra ela vá. Mas nessa maquiagem, não. Aí... Esponjinha. Que, aliás, a gente esqueceu de passar no rosto, né? Nós já vamos passar. Já vamos passar no resto. Então, ó. Então, ela faz isso aqui. Vamos nós aqui passar pra assentar a base. Que a gente não passou. E esse passo, gente, é muito importante. Eu vi uma maquiadora dizendo que o certo é você ficar seis minutos pressionando a esponja sobre a base. Pra que ela entranhe no rosto. Sabia disso? Seis minutos. Imagina. Aqui, ó. Que é um dos lugares que sai primeiro a base. Imagina você seis minutos aqui fazendo isso aqui, ó. Aí o que que ela fez? Contorno. Contorno. Então, ela pegou um browser. Ela usa Givenchy, ó. Usa Armani. Nós aqui usamos Beca. Não ficamos muito atrás. Mas temos o contorno do Boca Rosa. Eu vou usar o Boca Rosa, tá? Pra vocês verem que ficou acessível. Vou usar o da Boca Rosa. Esse aqui, mais quente. Vocês estão vendo que eu tô usando mais. Esse aqui. Porque esses aqui são mais frios. Eu achei que ficou meio estranho no meu rosto. Então, eu vou de mais quente. Ela faz assim. Gente, ela faz assim até hoje. Daí ela vem aqui, ó. Ela faz isso aqui. Aliás, ela é apaixonada por contorno. Porque ela passa duas vezes. Ela faz o contorno. Depois ela vem com um browser. É bem interessante. Então, ó. Contorno leve, tá? Leve. Bem... Assim, o pincel ali tá tocando bem pouco no meu rosto. Tá? Bom, ela não faz nariz. Ela não faz contorno na testa. Nada. Nada, nada, nada. Ela fica só nisso aqui. Depois que ela usa um contorno mais assim. Ela vem com outro contorno. Blush. Vou pegar um mais terra. Porque ela pegou um bem enterroso. Bem enterroso. Deixa eu pegar aquele meu da Dylos. Que eu tava usando uma época. Lembra? Esse aqui. Que é um rosa mais... Isso. É isso aqui que ela usou. Ela fez assim. E jogou pra cá, ó. Pro contorno. Uma coisa bem enterrosa, assim. Bem... Tá? Pronto. Isso aqui. Mais nada. Mais nada. Aí ela veio de novo com o browser. Eu não vou fazer, porque se você não tem browser, você vai dizer... Ah, mas eu não tenho browser. Então, ela pegou de novo o que seria o contorno. Tá? E fez... Passou aqui por cima. Passou aqui por cima. Eu não vou passar. Pra poder ficar fiel ao que nós temos aqui. Iluminador. Bom, vou pegar um aqui da... Da Ruby Rose. Vamos pegar um pincelzinho aqui. Bem... Aqui. Esse aqui. Vou usar uma cor... A mais próxima daquele... Que ela usou é essa aqui. Na verdade, seria essa aqui. Essa aqui. Que é o chocolate. E ela passou aqui... De uma forma bem sutil. Nada de coisa extremamente brilhante. Não. Ela usou de uma forma bem sutil aqui. Tanto que depois ela veio com o browser de novo. E passou de novo. Uma terceira vez. Ela gosta bastante. Então, eu tô aqui fazendo o quê? Eu peguei o iluminador mais... O menos brilhante. Vamos dizer assim. O menos... Destacado. A cor. Vamos dizer. O iluminador não. A cor. Aham. Não passou na ponta do nariz. Ah! Ela passou na ponta do nariz, sim. Ela fez isso aqui, ó. Pronto. Só um pouquinho. Parece que o narizinho tá... Arrebitado. Certo? Então... Mas é uma coisa discreta. Ela não... Não fica com... Não nessa maquiagem, né? É o que eu tô dizendo. Daí ela volta de novo com o browser. É, ela faz três vezes. Mas é o browser. Aqui o browser, ele é mais fino. Ele não é tão... A cor não pega tanto quanto essa aqui. Quanto essa aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Que é o mais frio. Tá vendo? Tá vendo? E eu vou... Aí ela vem e passa aqui, ó. Em cima, a coisa do iluminador. Ela é apaixonada por um bronzer. Apaixonada. Então, eu tô pegando a corzinha mais fria. E tô colocando bem próximo do iluminador. Tá vendo lá? Bem próximo do iluminador. Ela gosta muito dessa parte dela bem definida. Então, tá lá, ó. Contorno de uma cor. E esse aqui, vamos simular que fosse o browser de outra. E ali o blush. Pronto. Ela não faz contorno de nariz. Nada, nada, nada. Aí, ó. Vem aqui. Pentear a sobrancelha. Eu enfiei o meu... Meu coisa aqui da sobrancelha. Me falei, quem disse que eu acho? Não acho mais. Porque ele secou. E eu coloquei ele aqui dentro, ó. Acabou-se, minha filha. Morreu Maria Preá. Então, vamos aqui pentear a sobrancelha. Não achei aquele meu pincelzinho pequenininho. Que é roxinho de um lado e é chanfradinho do outro. Não achei. Então, vou aqui com o meu de sereinha. Né? E esse aqui, da Luciane Ferraz, que eu nunca usei. Que ele é chanfradinho na ponta. Ele é o CN25. Olha que delicadeza. E vou usar... Ela também fez de uma forma bem delicada. Mas eu tenho a impressão que ela usou... Ela não mostrou o que ela usou. Na... Na... Pelo menos eu não tô me lembrando. Do que que ela usou na sobrancelha. Eu vou usar a pastinha da Mislari. Que é a que eu estou usando. Então, ela fez... Cara, ela fez uma delicadeza aqui. Que vocês não tem noção. Vê? Ela fez isso aqui. Tá? Foi o contorninho, assim, da sobrancelha. E aqui na ponta, ela fez isso aqui. E só! Ela não fez mais nada. Ela tá com a sobrancelha um pouquinho mais grossa. Acho que ela deixou engrossar a sobrancelha. Porque eu tenho a impressão que a sobrancelha dela era mais fina. Então, ó. Ela caprichou bem aqui no alto da sobrancelha. E aqui no começo, ela não fez quase nada. Agora eu vou ligar a luz. Que tava sem luz até agora, né? Que barbaridade, gente! Todo mundo no escuro aqui. Pronto. Um pouquinho de luz amarela. Então, ó. Tô mostrando pra vocês como que a Camila Coelho fez a sobrancelha dela. Agora, nós vamos pra selar o rosto. Ela não usa um pó pra selar embaixo e um pó pro rosto. Ela foi direto pro pó do rosto. Então, nós vamos usar o pó meu da Chiceido, tá? Porque foi o mais próximo que eu pude usar o dela. E ela usa com a esponja, tá? Ela não usou com um... Ela usou com a esponja. Mas nós vamos usar com pincel, tá? Pra ficar uma coisa bem natural. No nosso caso, né? Que a gente tem que ver que nós aqui temos pele madura, nananã. Tá bom? Então, tá lá, ó. A gente tá selando tudo. Não lembro qual foi o pó que ela usou. Podia ter usado o meu da Givenchy, mas daí eu ia... Era sacanagem, né? Então, já que ela não clareou o rosto... Apesar de que, o seguinte, ela mesma já disse que ela evita ao máximo bronzear o rosto. Ela bronzeia o corpo todo, porque ela saiu de férias e veio toda queimada. Então, o rosto dela tá sempre mais claro que o corpo. E ela diz isso. Meu rosto tá bem mais claro que o corpo, gente. Mas é porque eu não gosto. Pá, 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 pá. Então, nós aqui podemos aplicar uma outra técnica. Que é aquela nossa, que a gente faz, que faz o olho mais evidente e tal. Mas veja que maquiagem bonita essa também. Essa também fica uma maquiagem bonita. Aí, ela pegou um outro pó. Eu vou pegar um outro pincel. Eu vou pegar um pó mais claro pra passar abaixo dos olhos. E vou usar esse aqui, que é o 02 da Vult. Tá? E esse aqui, eu vou passar nessa área aqui, ó. Nessa área. Só nessa área. Como se a gente estivesse selando corretivo. Tá bom? Pra dar um destaque. Mas é uma coisa, ó. É mínimo. Você nem percebe. Você aí, que gosta daquelas maquiagens nada. Mas nada mesmo, ó. Essa aqui é a tua maquiagem. Você vai no pó. E, ó. Tá vendo? Ele fica levemente mais claro. Levemente mais claro. E passa aqui. Pronto. Essa aqui é a pele dela. Nesse vídeo. Nessa maquiagem. Tá? Essa foi a pele que ela usou. Nós aqui vamos dar a nossa... Nosso toque final. Né? Eu, né? Vou pro toque final. Eu sempre venho aqui. E vejo que tem alguma coisa marcando. Eu vou lá e... Tchan. Tá? Estamos aqui. Você vê que o meu nariz tá até avermelhado. Ele não tá todo coberto, coberto, coberto. De pó e de não sei o quê. De tão delicada que tá a maquiagem. É óbvio que o dela não fica assim, né? Então, aqui, ó. Eu vou passar de esponja. Tá? Pra ele ficar mais... Pra ele pegar mais. Bom? Ó. Aí ficou com uma cor mais parecida com o resto do corpo. Senão ele vai ficar sempre mais avermelhado. Certo? Olho. O que que ela fez? Olha o que que ela fez. Mulher tem milhões de maquiagens. Mas eu vou mostrar. Vou pegar o pincel 15 da Vult. Simples. Ela pegou o contorno dela. Então, nós vamos pegar o contorno que eu usei, que foi mais quente. E ela passou em toda a pálpebra dela. Vamos tirar aqui o excesso de base, né? Nós vamos pegar o contorno e vamos passar em toda a pálpebra. Bem levinho. Eu tô com a mão bem na ponta do pincel. Como sombra. Só pra dar uma escurecidinha nos olhos. E o que que ela fez? Ela pegou uma sombra preta. Gente, qualquer sombra preta. Qualquer do mundo, do universo. E pegou um pincel retinho, de topo bem retinho. Assim, ó. Pincel reto. Bem reto. Aliás, ela gosta muito de fazer isso. Ela fazia isso quando eu acompanhava ela nas maquiagens e tal. E eu vou pegar uma sombra preta aqui, de um quartetinho que eu tenho da Vult. Quarteto não. Quinteto. Ele é bem velhinho até. Mas ele é muito bom. Eu comprei na farmácia, ó. E eu vou usar esse tom. Que não chega a ser um preto. Não chega a ser um preto. Ela diz que tudo bem. Pode ser também. E nós vamos passar só no final do olho. Nem é do meio pro final. É no final. Então, ela vem e faz assim. Essa carimbadinha no olho. Só. Mais nada. Do outro lado. Eu até carimei grosso. O dela foi mais fino. Eu vou puxar. Assim. Porque ela deu uma leve puxadinha. Pra não ficar aquele rostinho triste. Entendeu? Pra baixo. Então, ela deu aqui, ó. Mas é uma... Cara, é uma coisa mínima. Só, gente. Só isto. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que ela só fez isto no bendito do olho? Aí, ela pegou uma caneta delineadora que é bem fininha. Eu não tenho uma caneta delineadora fininha assim. Eu tenho o delineador líquido. Porque ela pegou uma caneta delineadora com uma pontinha assim, ó. E veio aqui embaixo e fez isso. Só aqui embaixo. Ela não foi lá pro resto do olho. Ela veio aqui, ó. Só isso. E aí, o que que ela fez? Muita máscara de cílio. É, gente. Acabou a maquiagem. É essa maquiagem da Camila Coelho. Muita, mas muita máscara de cílio mesmo. Essa maquiagem que eu estou fazendo pra vocês. É a maquiagem que a Camila Coelho usa no dia a dia dela. Peraí que eu vou fazer outro olho e já vou. Pronto. Muita máscara de cílio depois. Pra vocês terem ideia, eu passei duas máscaras. Eu comecei com a Maybelline da Colossal. Colossal da Maybelline. E depois passei essa aqui, que é a Volume da Ruby Rose. Olha como o olho parece uma maranha. Que, por sinal, nós vamos ter que começar a usar aqui Curvex. Que é uma coisa que a gente tem aqui. Que eu vou ter que colocar ele aqui pra cima. Porque é algo, gente, que é um grande aliado pra nós, sabia? Pra botar o cilhão, ó. Lá pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha lá o tamanho do cilhão lá em cima. Pois é. Ela chegou nesse pedaço aqui que ela fez tudo isso. Ela ainda veio aqui. Pegou de novo o contorno. Que eu vou pegar esse aqui, tá? Vou pegar o fio. Veio aqui, ó. Bem lá na tempra. Ela veio e fez assim. Por último. Só que não ficou nada. Só contorno mesmo. Que é o que ela gosta. Ela não veio aqui pra baixo. Ela não fez essas coisas. Ela fez isso que eu tô mostrando. Não fez o nariz. Nada, nada, nada. Tá? Olha que maquiagem simples, chique. Que maquiagem chique, certo? E o batom? Gente, ela só usa batom nude. Só. Só. Muito difícil você ver a Camila Coelho com um batom escuro. A não ser que ela esteja fazendo uma maquiagem de festa. Ou ela esteja sendo maquiada por alguém. Aí vão colocar um vermelho, um mordô, alguma coisa. Mas nessa maquiagem que ela fala, que é a maquiagem dela do dia a dia, que é a maquiagem que ela tá usando direto, que ela tá apaixonada, ela só usa tons assim, ó. Isso aqui é um lápis batom da Intense, do Boticário. Ah, que eu ganhei agora quando eu comprei a base. Eu ganhei esse lápis do Boticário. É um lápis batom nude. Nude rosado. É exatamente a cor que ela usa. Só que é da... Da Givange. Da Dior. Da Dior. Então ela vai e faz assim. Ela não faz como eu faço esse V. Ela faz redondo. Eu vou fazer redondo. Um lápis, um batom, né? Um... Coisa de lábios. Peraí que tem um cabelo aqui. Ela usa um batom, um lápis de lábios, assim. E depois ela vem por cima com o batom dela da Dior. Aí sim. Então pra esse aqui. E é nude, nude, nude. Mais ou menos isso. E sim, ela gosta de bocão. Bocão. Ela gosta de boca bem grande. Bocão mesmo. Certo? E aí? O que que acharam? A maquiagem que uma das mulheres mais chiques do mundo, pra nós aqui, youtubers maquiadoras e tudo mais, que conhecemos ela. Eu acredito que não tem ninguém que não conheça. Ela está com a maquiagem de uma das mulheres mais chiques do mundo. E você viu a simplicidade e ao mesmo tempo a elegância. O charme. Gostaram? Acho que sim. Que vocês gostam muito de maquiagem nude. E eu tenho certeza que vocês nunca imaginaram. Imaginaram que fosse. Não. É isso aqui. Pouquíssimo contorno. Pouquíssimo blush. Só uma pele bem feita. Isso. Ela faz questão que a pele fique bem feita. A nossa está, porque a gente está cuidando. A gente está tratando com a base. E que linda. Que assim, sabe? Pouquíssima coisa. Ela usou contorno como sombra. Pouquinho de sombrinha preta no fim do olho. E deu esse toque todo especial. Certo, minhas lindas? Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por gostar de mim. Isso é muito importante pra mim. Vocês sabem disso. E eu espero muito que vocês usem. Que vocês curtam a maquiagem. Porque está fácil. Porque está chique. E eu tenho certeza absoluta que vocês sabem. Tá bom? Um beijão muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.